Bom dia, Silveira. Muito obrigado por terem vindo aqui à RFI em Cannes. Nós vemos-la em todo o lado, sobretudo nesta edição do 2023, onde Emma está ostentada nos passeios da cidade e, obviamente, também no teatro que acolhe a quinzena dos cineastas. Como é que reage ao facto de ser você o cartaz deste ano, desta mostra? Obrigada por estar aqui à conversa comigo. É um orgulho muito grande, porque o cartaz da quinzena, eu ainda não tive a oportunidade de ver a cidade toda, mas ontem já estive com a grande comitiva portuguesa que temos este ano cá em Cannes, em várias secções, que é um orgulho. Mas para voltar ao cartaz, é a representação do cinema português, sobretudo. É um filme que se tornou imortal e, portanto, vai muito mais para além do meu personagem e da Emma e aquilo que eu fiz, ou que criei juntamente com o Manuel de Oliveira. No entanto, você foi uma verdadeira musa para ele e este papel, se calhar, terá sido mais decisivo nos 18, salvo erro, que rodaram juntos. É um momento de mudança, eu acho, sim. O personagem, a Emma, torna-se uma figura absolutamente incontornável na obra do Manuel de Oliveira. Já tinha havido algumas, como se pode ver, como nós conhecemos, na Benilde, no Francisca. Mas o Valdebrão, de facto, tem um momento de viragem na obra do Manuel de Oliveira. Como é que foi encarnar esta personagem? Uma personagem inspirada da obra de Agostina Bessa-Louise e inspirada também na Madame Bovary de Flaubert. O que é que é para mim... Sim, como é que foi, para si, entrar na personagem que era a Emma? David, são 30 anos. Há 30 anos atrás eu tinha 21. É sempre um processo de construção que se faz em conjunto com todos os lados orgânicos, não é? Desde o espaço aos cheiros onde nós estávamos, às casas. E depois, no argumento que nos é entregue, e que não, como foi entregue na altura pelo Oliveira, e tentar ir o mais possível ao encontro daquilo que ele sabia claramente o que é que queria da Emma Paiva. Eu não li o livro da Agostina Bessa-Louise, nessa altura li depois da rodagem. Já tinha lido, logicamente, no Lício francês. O A Bovary, do Flaubert, mas cada versão é uma versão muito própria do seu criador, portanto, foi um processo intenso. Menina Oliveira marcou e de que maneira o cinema português, acha que de alguma forma já se ultrapassou a orfandade, que porventura a sétima arte portuguesa se calhar sentiu quando o seu desaparecimento... Eu espero que sim, eu espero que sim, quer dizer, o Oliveira esteve, ocupou o seu espaço, bem ocupado. Obviamente, como se diz, tirou lugar a muita gente, não é normal num setor tão pequeno como em Portugal, andar para a frente, é uma questão casa de fé, não é? Trabalhar em cinema em Portugal. E eu creio que vê-se pelas novas gerações de cineastas portugueses. Este ano aqui em Cannes, então, está bem demonstrado em todos os festivais internacionais, e não só, quer dizer, nas salas de cinema que quisermos procurar, porque de facto não está acessível a toda a gente. Há, de facto, novas gerações de cinema português, com novas perspectivas, com novos olhares, e isso é um... é muito bom, é, de facto, continua a recriar-se a si próprio. Contracenou com Jan Malkovich, com Caterine de Novo, Há quem diga que, porventura, você será uma espécie de Caterine de Novo portuguesa. Como é que reage a isso? Ai, muito obrigada. Não reage de outra maneira. Só lhe posso agradecer. Obrigada. E como é que foi contracenar com pessoas, pronto, do cinema britânico, francês? Sim, grandes estrelas internacionais, sim. Correu sempre muito bem, sabe, porque o Manuel de Oliveira não fazia a distinção entre os atores, os seus atores e as grandes estrelas, o Mastroian, o Piccoli, a Papas, a Caterine, como disse, o John, e, portanto, todos nós éramos, por exemplo, colegas no Colato, o que é muitíssimo agradável num processo de trabalho. Não há diferenciação. Obviamente nós sabemos, é óbvio, não é lógico, que eu sei que tem à frente de mim a Caterine de Novo ou o John Malkovich, mas isto depois num processo de trabalho, que é o que interessa, é para isso que estamos lá, diluísse, acaba-se diluído. O mundo do cinema foi evoluindo, a Leonor entrou na primeira série portuguesa da Netflix, Glória, não é? E também trabalhou agora com o João Canis, o Malviver, no cinema. Como é que olha então para a saúde da sétima arte portuguesa agora nos anos 20 do século XXI? Acha que ela também passa muito pela Netflix, por outras plataformas? O cinema, o audiovisual, passa por todo o sítio hoje em dia, em toda a parte do mundo, nós não somos nenhuma exceção. Isso abre novas oportunidades, dá trabalho, possibilidades a novas criações, a novos artistas, a artistas antigos que fazem coisas novas, quer dizer, há todo um, não é uma reciclagem porque não se trata disso, mas há todo um boost de energia. Se está certo, se está errado, se há quem goste, se há quem não goste, é sempre discutível, tudo é discutível. Obviamente, a partir do momento em que existe mais financiamento para uma arte que de facto é cara na sua criação, e nós estamos ainda muito aquém do investimento que deveria ser feito no cinema, comparando com os nossos pares na Europa, eu fico muito satisfeita que esta movimentação exista. E finalmente, Can, quais são as expectativas que tem para esta edição de 2023? Para a sua presença cá, o que é que pretenderia aproveitar deste fervilhar de cinema que há até dia 27? Que os meus realizadores portugueses tenham um grande hábito nas secções onde estão, que os filmes deles também, que os seus atores também, os seus técnicos também, nós temos uma grande comitiva, como eu dizia ao David há pouco, cá, que seja de facto uma edição do festival que honre outra vez, outra vez é preciso sublinhar, o cinema português. Pedro Costa, João Salavisa, figuras também na Semana da Crítica, na Quinzena, na Quinzena, no ACID. Exatamente, vários. Resta-lhe desejar um bom festival, muito obrigado. Obrigada, e um bom festival para si também, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.